de pessoas não sei que lá, então aqui já onde a gente está, já tem um monte de gente que não tem a luz um monte de gente que não foi amada, um monte de gente que não foi visto, um monte de gente que só tem que ver Jesus pode saber assim de boca, mas não conhece Jesus e você conhece Jesus e está fazendo o que? que essas pessoas ainda não conheceram então tem muito trabalho de fazer, né? ou não? tem, tem muito trabalho de fazer a gente tem que iluminar essa cidade olha só, que lindo, a cruz, a gente cantou aqui pela cruz ele me chamou tão gentilmente que olha, me quebrou mesmo, que é como dizer não? e essas pessoas estão aí indo e bora, caminhando, correndo, não é isso, caminhando caminhando desesperadamente para o inferno e a gente não está fazendo nada, a gente não está iluminando a cidade a gente diz que é hora por elas, a maioria das pessoas não ora você pode até estar aí pensando, aí é hora mas a maioria das pessoas não ora, a maioria das pessoas nem enxerga a gente passa por uma pessoa bêbada na rua a gente diz que ai, já morre, vai morrendo de medo porque o bêbado está na rua, porque é um drogado na rua gente, a gente tem o poder do Espírito Santo em nós quem tem que correr é ela, quem tem que correr é o criado, não é a gente quem tem que correr é outra coisa, a pessoa se tem, mas onde se não tem a gente tem que chegar lá e mostrar o amor de Jesus e alguma maneira, a gente tem que fazer isso e por que a gente não está fazendo? a nossa casa não é desse jeito o nosso bairro está assim, apagado as pessoas estão morrendo, as pessoas estão buscando Jesus o amor e outras coisas e a gente tem o amor, a gente tem a paz, a gente tem a alegria, a gente tem a esperança a gente tem a salvação a gente tem tudo e a gente está fazendo nada a maioria das pessoas você pode até fazer até pode fazer glória a Deus mas sempre o máximo que a gente fizer ainda é pouco porque Deus deu tudo por nós Deus fez tudo por nós Ele deu o único filho para morrer por nós e a Bíblia diz que ele fez isso enquanto nós eramos ainda pecadores Ele não escolheu a gente se salvar e ficar bonitinho, limpinho opa, eu coloquei o meu pesado, vocês podem me amar não eu estava suja, podre, venorenta, imunda, nojenta que ninguém me olhava para mim e ele olhava para mim e me amou e as pessoas que estão lá fora estão esperando isso um abraço, um olhar de amor verdadeiro de amor verdadeiro de Jesus mas eu estou só por ver através da minha vida, da sua vida assim a gente vai eliminar a cidade desse jeito, todo dia acordo assim, eu não quero mais viver, conviver esse meu sentido eu quero fazer com vontade qual é a sua vontade da minha vida hoje qual é a sua vontade da minha vida durante a semana na minha faculdade, no trabalho no ônibus, no ônibus tantas vezes eu já sentei no ônibus e às vezes eu nem queria passar com ninguém de verdade, Deus sabe disso abri comigo para orar porque eu estava precisando daqui eu ouvi a palavra de Deus e sentava uma vez, eu vim na cabeça e penso a mim a mulher senta do meu lado oi, tudo bem, amor de Deus eu quero só ouvir o meu filho e a mulher, ai, não sei o que você está lendo a Bíblia aí pronto, aí já era acabei olhando pela mulher, a mulher contou a vida dela tudo aqui para mim e eu dei vários conselhos da Bíblia para ela enfim, isso aconteceu tantas outras coisas que eu sei que acontecem com todos juntos e você se abrir para iluminar a cidade se você deixar Deus usar a sua vida para aquilo é simples não dói, pelo contrário dá uma alegria do andar que você vê a pessoa ali conhecendo a Jesus a pessoa mudando a pessoa crescendo a pessoa vindo para a igreja estão sendo felizes é maravilhoso é incrível, é sensacional tem dinheiro que pague isso e é um privilégio é um privilégio Deus não precisa da gente para que isso aconteça não precisa mesmo imagina se Deus vai precisar de uma pessoa tampinha feito eu não vai, né? lógico, não mas Ele quer que a gente faça paz Ele mostra, olha, eu estou fazendo isso você quer fazer paz? eu permito que você faça paz é um privilégio, é um presente você quer fazer parte disso? do que eu estou fazendo no mundo? se você não quer, tudo bem a oportunidade está aí para todo mundo iluminar a cidade todo mundo que entender que é luz e é sal como foi falado no começo todo mundo que entende que é luz quem quer iluminar a cidade? eu quero do jeito que eu sou, Deus eu quero eu quero iluminar a cidade eu quero fazer paz isso Paulo falou em Atos coloca para mim, por favor Atos 20 e 24 Atos Paulo falou eu não levo em consideração a minha vida na verdade a minha vida não é importante para mim o que é importante para mim isso sumiu em Atos 24 não tem problema você, cabeça e a Bíblia vem aqui Paulo falou a minha vida não vale a pena não é importante para mim a minha vida o que é importante é que eu cumpra com alegria detalhe quase simples mas não é que eu cumpra com alegria o que Deus escolheu para mim o ministério que Deus deu a volta de Deus que Deus entendeu isso que é importante para mim porque a vida não é mesmo importante a gente acorda já falei a gente acorda levando vai trabalhar não faz sentido porque daqui a pouco a gente vai morrer e daqui a pouco ninguém vai levar mais da gente mas se a gente vive para o propósito que Deus tem para a gente isso sim vale a pena isso sim dá alegria no nosso coração então Paulo já sabia disso e ele falou isso quando a gente estava perto de morrer ele falou isso eu não me importo eu não tenho a vida como preciosa para mim mesmo não é importante a minha vida o que é importante é obedecer a Deus de fazer o que Deus já tinha como propósito para mim que é viver para tomar o Evangelho viver para dar as boas novas as boas notícias do Reino dos Céus quem mais quer fazer isso? eu gostaria que você abaixasse sua cabeça com as as coisas nesse momento você hoje eu sei que de manhã já foi falado sobre algumas coisas sobre como iluminar a cidade agora você ouviu algumas outras coisas não sei se foram as mesmas mas enfim mas Deus fica lá e ele vai continuar falando é um mês de agosto inteiro você vai ser impactado você vai ser incomodado você vai ter conhecimento de como você pode iluminar a cidade e como você pode fazer a diferença se você é cristão você aceitou um Cristo algum dia e por isso que você está aqui hoje você tem a clareza de que você é luz então você não precisa apagar a luz de outra pessoa dependendo em como você não precisa ficar próximo de outra pessoa que tenha luz você já tem a luz a luz de Cristo brilhando na sua vida e você já tem condições de iluminar a cidade porque como a gente viu o poder de Deus já atua na sua vida você tem o poder de Deus então a minha pergunta hoje é bem simples vamos iluminar a cidade você quer fazer parte disso você quer iluminar a cidade você quer fazer a diferença na vida de alguém você entende que Deus criou você com um propósito e o maior propósito de Deus é que nós passamos a diferença na vida de outras pessoas assim como Jesus veio e fez a diferença na vida de tanta gente pessoalmente e até hoje ele faz então se você entende isso você quer colocar a sua vida na mão do Senhor e dizer Deus eu quero fazer parte nós temos uma umbiga uma mentora vamos dizer assim uma missionária que se chama Nauzira ela fala assim Deus não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo eu digo sempre isso para Deus eu não quero ficar de fora Deus o Senhor conhece os meus erros o Senhor sabe as minhas limitações todas as coisas tudo o que você não tem Deus já sabe que você não tem Ele criou você mas Ele também sabe tudo o que você tem quais são as suas potencialidades no que você é bom o que você faz que as pessoas percebem então se você hoje a noite quer dizer Deus não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo eu gostaria que você ficasse de pé para eu orar para você eu fico aqui de pé porque eu digo isso para Deus sempre mesmo Ele sabe disso Deus não me deixe de fora eu sei que eu não estou no mundo a passeio eu não quero levar a vida como eu nunca eu sei eu sei que o Senhor tem um sentido para a minha vida eu sei que o Senhor me criou escolheu que o Senhor tem uma vocação para mim eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo no mundo não me deixe de fora por favor Deus me usa usa a minha vida eu quero iluminar a cidade eu quero iluminar o que o Senhor me levar a qualquer lugar o lugar mais escuro do mundo eu quero ser luz ali eu quero ser luz na Vila Latal eu quero ser luz em Brasculas eu quero ser luz em Mojinha inteiro eu quero ser em São Paulo eu quero ser luz no mundo inteiro Senhor me usa para a Tua glória Deus se você quer dizer isso fique de pé por favor você está fazendo um compromisso com Deus não é comigo você está dizendo Deus está aqui a minha vida do jeito que eu sou com tudo que eu tenho com tudo que eu não tenho eu quero fazer a diferença entre alguém eu quero que me nasça glória a Deus glória a Deus eu quero só eu não canto mas essa canção do Baruch é sensacional e eu queria só que a gente cantasse um refrão que diz eu quero te servir eu quero te agradecer viver com a vontade refletir com a verdade te honrar com a minha vida em tudo te adorar mestre, amigo, amado Jesus esse é o meu querer se esse é o seu querer também você vai cantar comigo para Jesus você pode fechar o olho se você quiser você pode ajoelhar se você quiser fique apontado literalmente fique apontado eu quero te agradecer eu quero te agradecer viver com a vontade refletir com a verdade te honrar com a minha vida em tudo eu quero te adorar te adorar esquece a minha vida amado Jesus eu quero te servir eu quero te obedecer viver com a vontade refletir com a verdade te honrar com a minha vida E tudo a te adorar Respirar o caminho Amar o Jesus Pai, Senhor amado, eu te louco E agradeço Porque o Senhor é maravilhoso Muito, muito, muito obrigado Mesmo que eu passe o resto dos meus dias Agradecer-me sem cessar Não será suficiente Obrigada porque o Senhor é um Deus vivo O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações O Deus que se importa conosco O Deus que nos criou tanto amor Tanto cuidado, tanto zelo O Deus que nos vê Muito obrigada, Pai Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu O Senhor determinou um plano para nós O Senhor traçou um plano para nós O Senhor deu um propósito para as nossas vidas E o Senhor quer que nós iluminemos as cidades Todas as cidades que nós passamos O Senhor quer que nós façamos a diferença Na vida das pessoas Que ainda não te conhecem, Senhor Isso é um privilégio, é um presente Muito, muito, muito obrigado, Deus Eu peço, Pai Que os meus irmãos que estão aqui Me pedem, dizendo ao Senhor Que querem fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo Os que sinceramente Com pureza de coração Estão dizendo, Deus, me usa Que o Senhor revele Qual o produto que o Senhor tem para a vida deles, Pai Que eles saiam daqui E sejam verdadeiramente luzes Aonde eles estejam no trabalho No ônibus, no trem No petróleo, em casa Com vizinhos, com familiares Ou com pessoas que Que talvez até eles já tenham desistido de orar E amar Deus, nome de Jesus, Pai Que a chama do Teu amor O poder do Teu Espírito Santo Que atua em nós E cremos Pai, faça deles Uma chama viva Que as pessoas vejam Que eles não são pessoas Que as pessoas vejam Que eles têm algo diferente E o algo diferente que eles têm É o Teu amor É o amor de Jesus Cristo Agindo em nós O amor de Deus Pai, por favor, Senhor Eu sei que Em Ti As nossas esperanças Não são frustradas Eu sei que O Senhor É poderoso Para fazer muito mais Do que nós estamos pedindo E até do que nós estamos pensando Porque o Senhor É um Deus Incrível É um Deus fantástico É um Deus maravilhoso Muito obrigada Por tudo Que ainda vai acontecer Por tudo Que o Senhor ainda vai falar E vai ser Nas nossas vidas Neste mês da juventude E não só No mês da juventude Deus Que o nosso compromisso contigo Seja todos os dias Que o nosso compromisso contigo Seja para sempre Enquanto nós vivemos E depois nós estaremos contigo Na eternidade Experimentando Fisicamente E tão gloriosamente O Teu amor Senhor Muitíssimo obrigada Abençoa essa igreja Abençoa o pastor Abençoa a liderança Abençoa todos os irmãos Que a gente tenha compreensão Assim como Paulo Orou pelos Efésios Que a gente tenha compreensão Das riquezas Da herança Do Senhor O como é maravilhoso Fazer parte da Tua família O como é maravilhoso Servir Deus Muito, muito, muito Muito obrigada Continua falando Com os nossos corações Na noite de hoje Durante a semana Que sejamos fortalecidos E possamos achar E possamos verdadeiramente Tocar as pessoas Com o Teu amor Fazer a igreja Na vida das pessoas Com o Teu amor Senhor Em todo Jesus Que eu oro Te agradeço Amém Amém Que eles façam 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 Para iluminar As cidades Nós estamos encerrando E nós gostaríamos De agradecer A você A sua presença A agradecer Primeiramente a Deus Que falou Os nossos corações Que se fez presente aqui É agradecer a você A sua visita A sua estar aqui Que Deus realmente Abençoe a sua semana Que essa seja uma semana Que você aproveite Para iluminar a cidade Nós temos Muitas coisas Para acontecer E você não pode ficar de fora Mas não vem com a gente E vamos participar No sábado Todos os jovens Estão convocados Para estar aqui Às 4 da tarde Porque a gente vai fazer Um culto muito especial Na casa de uma amiga Lá que é Slane Ela já está esperando Esse culto faz tempo E a gente conseguiu Se organizar para ir lá Então sábado Às 4 A gente vai sair E se você é jovem Você tem que ir Você não pode faltar Então vem aqui Que a gente vai chorar Beleza? Talvez você tenha Ficado um pouco triste Ficou Poxa Tinha uma vez Para dar Mas eu não uso Ficou Não fica triste Você pode dar O seu aviso Ainda nota Um papelzinho Faça para mim Para a Cátia Para o Gui Para a Kelly Você vai dar O seu aviso É que nós vamos Fazer essa sistemática Para que o ponto Fique mais dinâmico A gente consiga Otimizar o tempo Nosso tempo é tão curtinho E às vezes A gente perde bastante Tempo com os avisos Então consolidando Uma pessoa só A gente otimiza E a gente pode Aproveitar muito mais O tempo que nós temos Anota na sua agenda 16 de agosto Sábado Daqui a dois sábados Sábado que vem Com os jovens Só Não vai ter a casa Executiva da juventude Paquista brasileira Nós vamos ter Um congresso muito legal E você não pode faltar Você precisa vir E precisar trazer Seus amigos Os seus parentes Para que juntos A gente não só escute A Gil falar Mas a gente venha Adorar a Deus Celebrar a violência Dele E nos condenarmos E vivermos Tempo de comunhão Hoje A gente precisa Anota aí 16 de agosto 19 horas Tá bom? Mais uma vez Deus abençoe você A gente vai terminar Cantando essa música Que é muito linda E que reflete nosso desejo Não só para o mês de agosto Mas para toda a nossa vida Servir e honrar Nosso Deus Após a música O pastor vai vir Vai orar Vai dar a bênção E nós iremos Com alegria Para os nossos lares Pedir a ajuda dos meninos Para colocar a letra Essa música é muito linda Como o Júnior falou É a música do nosso mês Que é essa nossa oração A primeira vez Que eu ouvi essa música Eu comecei a chorar Porque eu falei Nossa Ele traduziu tudo O que eu quero dizer Para Deus Cada vez que eu posso Tocar no ombro amigo Ele sinta Que não é minha mão Mas é a mão de Deus Que seja Cada vez que a gente Fala alguma coisa Para alguém Como a Rosalinha As pessoas Às vezes não sabem O que é a Bíblia Mas quando eu abrir A minha boca Quando eu olhar Para alguém Eles entendam Que seja O olhar de Deus A voz de Jesus Que é doce Os pés Nós Várias pessoas Já conhecem essa música Eu sei que está Na bosta do pastor Os filhos deles cantaram Porque ele também É o querer dele Desejo dele Essa canção Então convida a todos Se coloquem em pé Todos os domingos Nós faremos Cantando essa música Nós vamos criar Para que a riqueza Que seja O nosso querer Cada vez que eu abrir A minha boca O meu Deus O meu Deus O meu Deus É o que eu vou O meu Deus A minha boca